Oi gente! Hoje eu estou aqui para uma novidade que vocês vão amar. Vocês lembram do projeto Margarete na minha casa? Que eu falei, depois aconteceram mil coisas e não fez. Mas aí surgiu uma oportunidade e eu resolvi começar a colocar esse projeto em prática. Só que a gente mudou o nome. Não vai ser mais Margarete na sua casa, vou explicar porquê. Vou contar como tudo começou. Estava eu na casa de uma amiga minha, duas amigas, Patrícia e Maria do Carmo. E Maria do Carmo falou, Margarete, você não quer dar uma ajeitada aqui na nossa cozinha para ficar bonito, para a gente passar o Natal com a cozinha bonita. E aí, ó, pisquei e lembrei desse projeto. E entrei em contato com a Mudo Minha Casa, perguntando se eles topavam fazer esse projeto comigo. Por isso, o nome mudou para Mudando Sua Casa. E eles toparam. Eu fui lá, medi tudo o que eu precisava, mandei para eles e recebi, gente, os conezinhos da felicidade. Mudo Minha Casa, que eu sempre acho que esse domínio tinha que ser meu. Porque, gente, como esse domínio combina comigo? Eu acho que eu vou perguntar a Eduardo se ele não quer uma sócia na empresa. E eles mandaram o que eu pedi, duas coisas que eu vou contar já já para vocês o que é que eu vou fazer. E agora eu estou indo lá para a casa de Patrícia e Maria do Carmo, dar início ao processo de embelezamento da cozinha com a Mudo Minha Casa. E tenho certeza que vai ficar lindo, porque a gente escolheu coisas bem bacanas. E Eduardo e Vanessa do Mudo Minha Casa correram para fazer tudo, para entregar a tempo. Olha, gente, mandaram até via Sedex. Chegou o fato de volte. Então, vamos lá na casa de Patrícia e Maria do Carmo. Venha comigo, me acompanhe, que vai ficar linda essa mudança. Esqueci de contar. Eu estou levando uma sacola com estilete, com régua, com trena, com lápis. E lá vai eu, direto para a casa de Maria do Carmo. Bora, bora, bora. E eu esqueci de novo. Eu tenho que perguntar se tem alguém em casa. Então, vou mandar um WhatsApp aqui para a Patrícia, perguntando se tem alguém em casa. Espera aí, vou gravar aqui. Patrícia, estamos indo para a sua casa. Eu e a Mudo Minha Casa para deixar a sua cozinha maravilhosa. Avisa a Maria do Carmo para ela preparar o coração. Tem algumas perguntas interessantes que eu preciso fazer. Brad está latindo no meio do meu áudio, gente. Cala a boca, Brad. E... Algumas perguntas que eu preciso fazer. Tem alguém em casa ou eu vou ter que arrombar aquela porta? Primeira pergunta. Segunda pergunta. Você tem álcool? Ou eu vou precisar levar álcool? Mas é álcool de passar na geladeira. Para a gente fazer aquele negócio. Mas já que a gente está falando em álcool, tem cervejinha lá, porque uma pobre trabalhadora como eu, não dá para trabalhar o dia todo, quase a véspera de Natal, sem uma cervejinha geladinha para abastecer. Então, estou aqui aguardando a resposta. Estou gravando esse áudio para todos os nossos espectadores. É isso, gente? Para todos os inscritos do nosso canal, responde aí e manda um beijo para eles. Então, vamos aguardar a resposta. Vamos ver. Chegou a mensagem, vamos ver o que a dona Patrícia vai dizer. A minha ansiedade é pela cerveja, né? Porque o resto a gente arromba a porta, a gente leva o álcool. Bora ver. Oi, Margarete. Oi, galera que assiste o canal. Bom, vamos lá. Respondendo as perguntas. Em primeiro lugar, eu tenho que falar uma coisa. A Tia Maria está aqui com o coração todo palpitando já de emoção. Bom, vamos lá. Primeiro, tem gente em casa. A Fátima, nossa colaboradora, nossa querida Fátima, está lá. Porque nós estamos trabalhando. Estamos na rua. Segundo lugar, tem álcool para passar na geladeira? Sim. E terceiro lugar, cerveja, baby. Lá nunca, nunca falta. Pode ir que tem gelada. Eba! Então, agora a gente vai mais animada ainda. Vamos embora, gente. Vamos embora. Já, já. É pertinho. Já, já a gente chega lá. Pronto. Já chegamos aqui na casa de Patrícia Marilu e Carmo. Essa é Fátima. Ele gosta aqui de Fátima. Fátima que trabalha aqui vai ficar observando tudo. E o que é que a gente vai fazer aqui de mudança? A gente vai mudar essa geladeira que está horrível. Epa! Vai mudar essa geladeira e vamos mudar essa parede aqui. Vou gravar só um pouquinho do início dos trabalhos, mas não dá para gravar tudo porque a iluminação aqui não está muito boa. Mas, vamos abrir a porta da esperança. Quer dizer, como é? Nesse aqui é um vinil vermelho que a gente vai vai envelopar as geladeiras que a Mudo Minha Casa mandou. e esse outro prepara... Uai! Preparem porque este é muito, muito, muito lindo. Olhem! Gente! Olhem a beleza desses adesivos. Eles vieram todos assim no... já... Mas não é inteiro não, tá? Vou tirar um por um para colocar. Ó! Eu amei esse jeito que o Mudo Minha Casa mandou porque fica mais fácil na hora de... na hora de pregar. porque às vezes ele vem separadinho por um e aí a gente tem que ir fazendo a composição. E mandando assim a gente só vai tirando e colocando na mesma posição. Fica bem legal. E eu amei esse aqui, ó! Que veio... Vem... Vem personalizado com o nome deles aqui, ó! Muito legal! Que é graças ao Mudo Minha Casa que a gente vai poder transformar a cozinha de Maria do Carmo e de Patrícia. Então, vou começar os trabalhos e já já eu mostro pela... Ah! Envolei tudo! Vou começar e já já eu mostro como é que tá ficando, tá? Fica aí! Não sai não! Primeiro passo é tirar os espelhos de luz se tiver na pia pra poder facilitar a aplicação. Vou tirar o resto, tá? Mostrar pra vocês um pouquinho como é que tá ficando e eu vou mostrar uma coisa que eu sempre faço quando eu vou colocar vinil. Pra quem tá chegando no canal agora ou pra quem nunca viu vou mostrar a forma mais fácil de colocar isso. Você tem o vinil ele tá com cola aqui aí você pega uma bucha faz bastante espuma tira o excesso de água passa a espuma no local isso serve pra qualquer superfície lisa não pode ser porosa aí você vem e ó dá pra você posicionar direitinho na posição que você quer sempre com um paninho do lado pra tirar o excesso de espuma aí você posiciona direitinho como quer ó pronto depois de posicionado é só tirar o excesso de espuma que fica e quando seca ele fica perfeito bem adesivo e sem bolha superfácil acabei a parte da pia já fiz todos os acabamentos de cantinho que faltou e tá ficando assim agora eu vou forrar a lateralzinha desse armário aqui da esquina enquanto isso a bagunça reina geral aqui nessa cozinha ainda bem que as donas da casa não estão aqui porque olha pra isso que bagunça que a gente fez mas em compensação depois vai ficar hiper lindo de maravilhoso vamos aguardando vou colocar agora na lateral do armário e já já volto pra mostrar pra vocês pronto gente olha como ficou linda a geladeira que eu plotei só a frente e eu eu vou aqui pra frente da câmera falar uma coisa pra vocês até os cachorros gostaram tá vendo ninguém me chame pra plotar geladeira a resposta é não porque tá vendo isso ali só a frente deu um senhor trabalho vou cobrar de patrícia depois é extra adicional noturno carinha boca cachorros é porque eu tô numa casa gente cheia de cachorro então eles estão festejando já o natal bem agora vou mostrar o resto pra vocês de pertinho vou tirar foto e depois eu vou esperar os donos da casa que eles vão chegar e eu quero ver o que é que eles acharam dessa mudança que a gente fez na cozinha o cantinho do armário que eu falei que ia colocar o adesivo e vou aproveitar e vou aproveitar nem sei se a dona vai gostar mas eu vou fazer ó vou botar igual lá doce lá não bota o azulejo vou botar o adesivo do muro da minha casa desconsidere os cachorros latidos vou botar ali na parede e quero ver se ela vai tirar não vai não que ela tá toda apaixonada pelo muro da minha casa pronto coloquei vamos lá ver de pertinho tá pensando que aqui é transformação bestinha né não tem até azulejo na parede mudo minha casa ponto com a melhor empresa pra você ter adesivos lindos e maravilhosos na sua casa bem por hoje é só eu tô aqui um bagaço fiquem aqui com essa cozinha maravilhosa e já já eu volto com os donos da casa dando uma opinião que se gostaram da cozinha beijinho até daqui a pouco tchau quando eu tive essa ideia algum tempo atrás de ir pra casa de alguém pra fazer alguma mudança terminei não colocando em prática mas dessa vez convidei a Mudo Minha Casa pra vir junto com a gente fazer a mudança e a escolhida foi as escolhidas foram Maria do Carmo e Patrícia tô pensando seriamente em continuar com esse projeto mas vai depender de uma série de coisas e e e e e e e e e vamos ver se vai dar certo aí eu quero convidar vocês pra fazer uma brincadeira comigo se eu fosse na sua casa eu mudaria qual cômodo pra você e aí você precisa ir lá no site da Mudo Minha Casa www.mudominhacasa.com.br e me diga qual produto você gostaria deles pra colocar na sua casa então vá lá no site olhe tudo veja o que você mais gostou se foi papel de parede se foi um adesivo pra sala um adesivo pro quarto se foi um adesivo pra cozinha e me diga qual adesivo deles você gostaria na sua casa vamos lá quero ver quem é que vai topar essa brincadeira comigo essa é a Patrícia Oi gente e aí papá você gostou eu amei achei que a cozinha ficou nova que deu uma cara nova que deu alegria pra cozinha que a nossa cozinha é balcão com a sala então enfeitou ficou muito bonito ficou tudo renovado e todo mundo que veio aqui gostou e agora eu vou chamar também a outra dona da casa porque foi quem teve a ideia e que veio falar comigo que é Maria do Carmo então ela vai falar um pouquinho pra vocês do que ela achou da cozinha gente essa é Maria do Carmo foi ela que teve a ideia ela falou bem assim vou imitar ela falando olha pra quem Maria do Carmo vou imitar ela falando Margarete queria dar um jeitinho na minha cozinha pra ficar bonitinha não é bonita que ela falou não como é que você fala Maria do Carmo bonitinha é bonitinha porque Maria do Carmo ela é toda chique tá gente então você viu aí pronto resolvemos fiz do jeito que ela queria e agora ela vai dar o depoimento dela pra ela ver se ela gostou Margarete cara eu amei não é que eu gostei eu amei tudo que foi feito principalmente porque foi feito com muito carinho né Margarete é sempre muito carinhosa com a gente e foi tudo muito lindo agora o que eu mais gostei foi a minha geladeira vermelha vocês vão ter noção minha geladeira vermelha hum está linda gente muito obrigado como é que você fala minha geladeira o que? memelha memelha minha geladeira memelha minha geladeira memelha está linda olha muito obrigado e Margarete dá cá um beijo eu amo esta moça gente vocês não tem noção o tanto que esta menina é linda está vendo o melhor pagamento do mundo é este um beijo nossa mas é bom demais então lá vamos lá então agora ver os detalhes da cozinha vale a pena que a gente gravou esta parte aqui do lado de fora você sabe gente chique tem que gravar sentada no sofá tudo bonitinho aqui ninguém é chique aqui todo mundo é feliz manda beijo beijo tchau e vou mostrar agora mais de pertinho para vocês para vocês verem como ficou se você quiser ver mais fotos porque tem gente que ama fotos se você quiser mais fotos você vai lá no meu blog está o link no box aí embaixo logo abaixo do vídeo tem o link do blog ou se você estiver vendo pelo blog não sei que eu vou ter mais fotos lá tá desculpe o barulho externo aí mas estamos de férias e o fogo tá no buco buco ah quero mandar um beijo especial para a Vanessa do Mudo Minha Casa Vanessa você é um doce Eduardo dá um aumento para a Vanessa viu porque vou te dizer funcionar igual a ela tá difícil de achar atende a gente super bem agiliza as coisas resolve tudo que a gente precisa e eu tô muito muito feliz com essa parceria viu Eduardo um beijo pra você também vamos ver a cozinha então essa aqui foi a geladeira que foi plotada essa aqui ó vou mostrar teve um pequeno detalhe olha nem aparece no vídeo que legal tem uma emenda aqui ó que não dá pra ver no vídeo e só dá pra ver de pertinho porque teve um pequeno acidente mas no geral ficou maravilhoso aqui ó olha quem quer bananinha olha como ficou lindo gente esses adesivos são maravilhosos pode molhar só só recomendo isso é recomendação minha de não passar água sanitária veja essas coisas lava com água e sabão detergente normal olha aí aproveitei e plotei a lateral desse armário pra poder ficar bem bonitinho e ó botei o adesivo mudo minha casa aqui na casa de Patrícia porque sou dessas pronto ó então vamos lá antes de finalizar eu vou mostrar pra vocês Fátima vem a casa Fátima é a pessoa que trabalha aqui com Patrícia Maria do Carmo foi quem me ajudou dentro de um trabalhão hein Fátima ficou lindo não foi? ficou lindo tô sim tá gostando de lavar pás com essa pia com certeza tá vendo até Fátima aprovou e Fátima exigiu que ela gosta de reciclar que ela gosta de caixote de um negócio a cozinha dela é fofa porque no dia ela me mostrou a cozinha então é isso dá tchau Fátima tchau então é isso gente espero que vocês tenham gostado eu amei 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 fazer isso achei que foi muito assim desafiador porque uma coisa é a gente fazer na casa da gente o que a gente gosta do jeito que a gente gosta outra coisa é a gente fazer na casa das pessoas então vamos ver se a gente continua com esse projeto porque depende de algumas coisas mas não esqueça de ir lá na Mudo Minha Casa olhar tudo e coloca aqui nos comentários qual produto da Minha Casa você gostaria de ter na sua casa tá certo? um beijo bem grande clica em curtir não esquece divulga nas redes sociais gente por favor e clica em curtir se clicar em não curtir é porque ficou com inveja da cozinha de Patrícia beijo tchau gente e clica em Obrigado.